Sentindo esse grave no paridão Vendo as minas descendo no chão Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece J.B.J., aperte o play Aumente o som, pois eu quero dançar J.B.J. Sentindo esse grave no paridão Vendo as minas descendo no chão Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece Sentindo esse grave no paridão Vendo as minas descendo no chão Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece J.B.J., aperte o play Aumente o som, pois eu quero dançar E viajar Aperte o play Aumente o som, pois eu quero dançar E viajar Sentindo esse grave no paridão Sentindo esse grave no paridão Vendo as minas descendo no chão Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece Sentindo esse grave no paridão Vendo as minas descendo no chão Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece Nesse som da batida a gente se mexe Aperte o play, que a gente agradece Aperte o play, que a gente compartilhe Aperte o play, que a gente agradece E viaja